Olha aí, agora sim, finalizamos a tomada de tempo da categoria Super Senior e Super Senior Master. Quem fez a pole position nessa tomada de tempo foi o Gustavo Rei, 57.6, hein, Rei? O que você acha aí desse tempo, meu amigo? E como é que está a expectativa para a corrida de amanhã? Eu fiquei até surpreso com 57, 60 aí, né? Colocamos um pneu novo aí e deu tempo, mas não sei, acho que a temperatura da pista agora mudou e casou mais com o acerto do nosso chassi. E no último treino que eu saí, não consegui virar isso aí, não. Gustavo Rei, você está na terceira posição no campeonato na pontuação geral, né? Amanhã correr aí para as cabeças aí na captura dos caras, hein? Amanhã vamos tentar pular umas posições para cima aí. Quem sabe pular para primeiro, porque o Berti não veio, né? Ô Berti, você não veio, ele está ferrado, bicho. Vai ficar para trás agora. Valeu, Rei. Obrigado, Virick. Obrigado, Fabião. Próxima corrida para você amanhã.